Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre o que é uma revolução cognitiva, a partir de umas conversas que a gente começou a ter no Clube do Nepô, que a gente tem feito para difusão e implantação da governança digital, e aí algumas pessoas estão falando de revolução cognitiva, e aí eu estava querendo dar uma esclarecida em relação a isso. Uma revolução cognitiva, como o nome já diz, não é uma revolução social. Uma revolução social é uma mudança de normas e leis da sociedade de forma radical. Então você chega numa sociedade como a Revolução Francesa ou a Revolução Russa, elas podem ser consideradas uma revolução. Por quê? Porque você adota, você derruba um determinado governo que está estabelecido através da força e estabelece uma nova lei, cria uma nova constituição, um novo modelo para que você possa fazer o seu, gerenciar a sociedade. Então isso é uma revolução. Então claramente, quando você estabelece a Revolução Francesa, você tira o rei e coloca uma república e estabelece um novo conjunto de leis a partir dali. Então aquilo ali que acontece é uma coisa completamente diferente do que vinha antes. A mesma coisa na Revolução Russa. Você estabelece um novo modelo para gerir a sociedade com novas pessoas e novas regras. Não estou entrando no mérito se a revolução que acontece é uma revolução que tem pontos positivos e pontos negativos. Não entrou nessa discussão, estamos pegando um conceito. Diferente de um golpe de Estado, o golpe de Estado, como aconteceu no Brasil em 1964, é apenas uma derrubada de um determinado presidente ou de um determinado primeiro-ministro ou rei e outro que entra no lugar mais ou menos com as mesmas regras. Pode mudar alguma coisa, mas as coisas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então aquilo é um golpe de Estado. As leis, a governança da sociedade não se altera. Então uma revolução, o que é que... A característica de uma revolução é você botar o R na frente da evolução. Você coloca o R na frente da evolução, então não é um processo evolutivo. É um processo revolutivo. Ou seja, há uma mudança radical. Há uma mudança que não é incremental. Há uma mudança de mais intensidade do que a gente está acostumado. E várias mudanças acontecem. Então, quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma mudança radical. Quando a gente fala, quando a gente tem revoluções cognitivas, o que a gente quer caracterizar com esse conceito? Que existia, que vinha um processo... Bom, então, antes de falar isso, eu queria dizer o seguinte. A revolução cognitiva tem a ver com o cérebro. Tem a ver com o cérebro. Tem a ver com mudanças que vão acontecer no cérebro. Porque o cérebro, eu já falei isso em outros áudios aqui, o cérebro humano, diferente dos outros animais, não é um cérebro que trabalha sozinho, que trabalha de forma natural. Ele é um cérebro artificial. Nós temos uma inteligência artificial. Aí você vai dizer assim, opa, peraí, o que esse cara está falando? Estou falando que o ser humano, desde que a gente saiu lá das árvores e das cavernas, nós começamos a desenvolver ferramentas artificiais para melhorar a qualidade da nossa capacidade de pensar, transmitir conhecimento. Então, a linguagem, ela foi criada, ela é uma ferramenta, é um instrumento, ela foi criada, a linguagem, nós não nascemos falando, a linguagem foi criada para que a gente pudesse sofisticar a nossa capacidade de passar conhecimento. Então, o cérebro humano, ele é um cérebro artificial. Por quê? Porque ele está em torno dele, existe um conjunto de tecnologias com as quais ele trabalha. Então, ele precisa dessas tecnologias para trabalhar. Ele precisa dessas tecnologias para poder pensar, para poder transmitir. Ele não transmite no vazio. Ele recebe e transmite informações, ideias, a partir de determinadas tecnologias. Então, se você imaginar, fizer uma imagem do cérebro, você pode imaginar que em torno do cérebro, como se fosse um capacete, existe um ambiente cognitivo com o qual o cérebro se relaciona. Então, ele se relaciona. Então, a partir daí, a gente pode dizer que essas tecnologias cognitivas que o cérebro tem, elas são evolutivas ou revolutivas. Existem tecnologias cognitivas que surgem na sociedade, que permitem uma revolução da maneira do cérebro funcionar. E existem momentos em que determinadas tecnologias cognitivas são tecnologias que evoluem. Então, umas, elas revolucionam e outras evolucionam a capacidade do nosso cérebro. Então, por exemplo, a passagem da escrita, do mundo oral, da linguagem oral para a linguagem escrita, foi um momento de revolução, com uma série de mudanças profundas na forma do cérebro receber e produzir conhecimento. Porque aí você passa a guardar determinadas informações no papel, você libera o cérebro com uma série de coisas, você começa a guardar coisas do tempo que a gente não tinha condições de guardar, tinha que ser tudo passado de um para o outro. Então, tudo isso é um processo que foi um processo de revolução. Então, há uma revolução cognitiva com a chegada da escrita e as suas diferentes variações. Porque a escrita, como surgiu há 10 mil anos, ela surge e ela tem um problema de transmissão, em função da plataforma que você tinha para transmitir. Você tem um código, mas a plataforma foi evoluindo com o tempo. Então, a gente sai e começa a escrever nas paredes, depois começa a passar isso para os papiros, e depois dos papiros nós vamos para o papel, e a gente depois chega no papel impresso, que aí barateia tremendamente o custo e você se multiplica a tal revolução cognitiva da escrita, que tem várias fases, ela tem várias fases e picos ali no processo. Então, ela evolui e em alguns momentos ela cria, sim, picos da revolução. Então, uma revolução cognitiva, ela é feita, desenvolvida, de maneira direta, quem atua numa revolução cognitiva, de maneira direta, são os profissionais das tecnologias cognitivas. Esses são os atores principais numa revolução cognitiva. Porque são eles que vão começando a desenvolver as novas tecnologias para que as pessoas possam começar a potencializar seus cérebros. E geralmente esses profissionais de tecnologias cognitivas, eles não são profissionais que têm a intenção de revolucionar o mundo. O objetivo deles, de uma maneira geral, é desenvolver as tecnologias, são normalmente empreendedores, para montar os seus negócios, para ganhar dinheiro, para fazer coisas que antes não eram possíveis de ser feitas. Existe entusiasmo, óbvio que ali também existem vontades de mudar o mundo e tudo, mas é um processo que começa na sociedade de maneira indireta. Não foi nenhum gênio da raça que concebeu a linguagem para poder se modificar a maneira que o ser humano se relacionava. Também não foi nenhum. O Gutenberg foi um empreendedor que inventou a prensa. Ele foi um empreendedor, dizem, copiou um pouco da China, mas o Gutenberg não era nenhum filósofo que estava com vontade de revolucionar, como revolucionou o mundo. E as pessoas que desenvolveram a internet também não eram filósofos revolucionários que queriam modificar. A mudança de uma revolução cognitiva na sociedade, ela é indireta, indireta. Porque a partir do momento que o cérebro começa a se potencializar, a partir do momento que ele começa a ter novas possibilidades, vem uma segunda etapa. Aí começam a entrar dentro da brincadeira os revolucionários sociais para extensão. Então, de forma direta, quem mexe nas tecnologias são os profissionais das tecnologias. E depois, com a possibilidade se abrindo, começam a aparecer os revolucionários sociais, que, olha assim, opa, se eu posso fazer isso, se agora eu posso circular as minhas ideias, se agora eu posso desenvolver meus vídeos, se agora eu posso distribuir meus áudios, por que eu não vou fazer isso? E aí, então, começa um uso, começa a aparecer, né? A segunda leva na revolução cognitiva barra, aí sim, revolução cognitiva barra social, que já é a segunda etapa de você ter pessoas que começam a perceber o potencial que aquilo está gerando e começam a transformar a sociedade a partir daquele potencial, né? Então, quando a gente vai começar a estudar uma revolução cognitiva, e aí é muito difícil para o pessoal das ciências políticas, das ciências humanas, que tem o paradigma do século passado, entender as mudanças que a gente está vivendo, né? Fruto das tecnologias cognitivas, porque a base da mudança é entender que a gente é uma tecnoespécie e que o nosso cérebro, ele é dependente das tecnologias, ele não funciona no vazio. Então, se você consegue dar aí tecnologias novas para ele poder funcionar diferente, ele começa a ter mais potencial, e esse potencial está aberto para uso. E a partir daí começa o pessoal, que é o mais inovador na área social, a se apoderar dessas tecnologias para poder fazer as mudanças que gostaria de fazer. Então, quando a gente vai analisar uma revolução cognitiva, a gente tem que entender que a revolução cognitiva, ela é uma revolução que acontece de forma indireta na sociedade, que ela marca um determinado momento e que a maior parte das pessoas não está se dando conta do novo, digamos, terreno fértil que está começando a surgir a partir dela. E a partir dali você começa a poder plantar determinado tipo de sementes que antes tinham muita dificuldade de florescer e agora têm mais facilidade. E aí entram os revolucionários sociais com as suas vontades, as suas ideias de mudança, e começam a querer plantar sementes novas. Então, isso é uma característica. E, para fechar, o que acontece? Uma revolução cognitiva, ela estabelece um código, ela traz para a sociedade um código, que ela, inapelavelmente, como uma característica da revolução cognitiva, ela permite uma descentralização do controle das ideias. Então, paralelo a todas as mudanças que vão acontecer, motivadas por esses revolucionários sociais, etc., você tem um fenômeno que é da descentralização das ideias. E a descentralização das ideias vai possibilitar uma desintoxicação que o controle das ideias estabelece na sociedade. E aí um conjunto enorme de fenômenos objetivos e subjetivos, principalmente, tanto afetivos quanto cognitivos, começam a se modificar a partir dessa revolução cognitiva. Então, esse fenômeno que acontece, a gente tem que analisar desse ponto de vista da desintoxicação, que eu chamo de pêndulo cognitivo, que varia quando você tem a contração e quando você tem a expansão. Bom, é isso. Eu acho que dá uma brincadeira boa aí para a gente conversar.